Esse aqui é o típico pé de pitanga Esse aqui é o típico pé de pitanga que nasceu Com o tempo Eu acho que essa árvore aqui de pitanga ia ter nascido assim Do lado de uma outra Aqui parece que as plantas são tudo bem colocadas As árvores direitas Aí chega aqui Uma árvore de pitanga desse tamanho Plantada ali nesse lugar Será? Parece mais alguma coisa de um passarinho Fez O plantio dessa árvore aqui